A Lua A Lua Vejo a Lua tão grande E por um instante escuto alguém gritar Mas que noite tão estranha Até uma aranha está de pernas para o ar Plim, plim, plim Há bruxas a voar Chiu, chiu, chiu E monstros a espreitar Plim, plim, plim É noite de aloim Tudo é um brinquedo Vá lá, não tenhas medo Plim, plim, plim Há bruxas a voar Chiu, chiu, chiu E monstros a espreitar Plim, plim, plim É noite de aloim Tudo é um brinquedo Vá lá, não tenhas medo E week, plim, plim E week, plim Obrigado.